A primeira sortuda do ano foi a Lidiane, ela completa inclusive 34 anos amanhã, foi presenteada com essa transformação e ela que está lutando contra a depressão desde que o pai dela faleceu, ela saiu lá do nosso espaço, Bernardo Albuquerque, verdadeiramente transformada. O resultado você confere agora. A transformação começou com a escolha de um look bem estiloso na loja tão bonita. E é claro que a lojas Malu não ficaria de fora, com várias opções para a Lidiane escolher. Olha só, eles já estão aqui escolhendo as cores, vamos descobrir, vamos invadir aqui para ver o que está sendo definido, Luciano. Oi, meu bem, tudo bom? E aí, conta para mim. Como esse cabelinho dela é um cabelinho, um ruivo mais fechadinho e ela não quer escurecer, a gente vai clarear esse cabelo. Como assim clarear? Com umas mexinhas, tom sobre tom, tá? Ah, um ruivo mais abertinho, mais para o cobre. E corte, me conte, vai ser radical? O que a gente pode esperar? O corte vai ser uma surpresa. Ele está misterioso, ele! Só uns segundinhos, aí depois a gente faz o corte e vocês vão ver o resultado. Vamos aguardar! E é dia de princesa real, oficial. Olha quantas pessoas cuidando dela ao mesmo tempo. Está boa demais essa vida, viu? Gerlani, e aí, como é que está o estado das unhas dela? A unha dela precisa ser melhorada, né? Ela está no lugar certo, com a pessoa certa. Vamos caprichar na unha dela, vai ficar tudo muito bonito. Agora, a unha do pé, ela gosta de ser mais discreta, né? Diferente do que acontece nas mãos, é isso? Como é que está as cores? O que foi que ela escolheu? Ela escolheu para o pé um nude, né? Um tom de pele. E para a mão vermelho, que é uma cor clássica, que ela aí vai estar bem com tudo, para não pegar em nada. Minha gente, já dei uma espiadinha aqui no resultado, e é uma modelo, é uma atriz de cinema. Está gata de verdade. Está feliz, Lidiane? Um monte de feliz. Feliz demais. Não tenho nem palavra para agradecer a vocês. Está emocionada, não está? Estou, vou borrar a maquiagem. Não vai em nada. Vamos falar aqui com ele. Olha só, que foi o responsável por esse cabelo. A gente conseguiu manter ele claro como ela queria, né, Luciana? Sim, exatamente. Eu não mexi no fundo de clareamento dela. Eu dei uma iluminada no tom, nesse tom de ruivo que ela já tem, já tinha, né? Mantive a cor exata do cabelo dela, que ela falou que não queria mudar, nem escurecer, que ela queria, a intenção era clarear. Então, a gente conseguiu deixar esse resultado incrível que ela morre. Ela vai conseguir continuar mantendo em casa, né? Sem dúvida. A partir do momento que ela for retocar a raiz dela, ela já pode fazer o cabelo todo, que vai dar uma leve tonalizada, e esse cabelo vai ficar incrível. E esse corte, me conte sobre ele. Como é o nome dele? É um long bobby. É um clássico, né, gente? Toda mulher empoderada, toda mulher chique e linda, como ela ficou, necessita de um corte desse. Tá cheio de volume, né, Luciano? Sim. Ela não tinha, na realidade, muito volume. Com o corte, né, a gente conseguiu dar esse movimento, que é o que precisa pra realçar as mechas, e deixar ele mais confortável. Luciano, você arrasou, viu? Deu o nome. Obrigado, meu bem, muito obrigado. Agora vou revelar pra vocês. Dá uma voltinha aqui pra gente, Lidiane. Vá, chegue. Pelo amor de Deus, tá gata de verdade, viu? Obrigado, obrigado, Lili. Gente, eu só tenho a agradecer à Fernandinha e à toda a equipe do salão dela. Aliás, a todos, né? Se eu for começar a falar, eu vou chorar, porque eu tô emocionada, e tô segurando pra não borrar a maquiagem que a garota fez. Falando na maquiagem, olha aqui a responsável, a Ariely, o que você pensou pra fazer a maquiagem dela? A paleta de cores tinha que combinar, né? Sim. A paleta de cores, o tom do cabelo, entendeu? O tom de pele dela. Então, assim, isso baseado mais nesses esquisitos pra deixar o resultado muito bom. E, assim, uma aparência de realçar o que ela já tem de bonito, entendeu? E é o seu aniversário esse final de semana, né? Vai fazer 34 anos, mas tá assistindo mais jovem, né? Com certeza. Eu acho que eu tô com 20. E tá mesmo, tá mesmo. Tá linda demais. Obrigada, obrigada. Gostou do look também? O sapato da Malu? Tá tudo. Obrigada, Malu. A tão bonita, né? Que também me vestiu, ó. Look maravilhoso. E falando que a Lili me ajudou, escolheu o look. Foi ela que me ajudou. Obrigada, Lili. De nada. E agora, vida nova, né, meu bem? Com certeza. Muito obrigada. Só alegria? Só alegria. Eu não teria... Se não fosse essa chance que vocês me deram, eu não teria isso tudo hoje aqui. Um dia de princesa. Não foi uma repaginada. Foi um dia de princesa. Muito obrigada a todos. Arrasou, meu bem. Seja feliz demais, viu? Desfila aqui pra gente, vá. Deus, eu tô passada. Lidiane, você ficou maravilhosa. E antes, olha o antes e o depois, gente. Ô, Luciano, parabéns. A Arielle arrasou na make. Toda a equipe do Espaço da Jalocet, vocês arrasam. Eu sou tão orgulhosa da nossa equipe. Tão orgulhosa de verdade. Então, olha, Lidiane, que esse seja o pontapé pra sua virada de chave, tá? Pra você superar esse momento da depressão. Deus te abençoe. Que bom que você conseguiu mudar o seu visual. Começou 2022 já repaginada, tá? E pra você que tá acompanhando o programa e disse, puxa vida, que é um dia eu queria tanto participar desse quadro. Você vai mandar uma foto com um pouquinho da sua história pro nosso WhatsApp. 98893-3999. A nossa produção, em parceria com a equipe do Espaço Fernando Albuquerque, vai selecionar essa ganhadora, tá? É uma ganhadora por mês que passa por essa repaginada topástica. porque é um dia de princesa, como muito bem falou a Lidiane. Arrasaram. Diretor, só pra fechar de novo, coloca aí o antes e o depois. Eu tô chocada. Ela ficou incrível. Olha isso! Hã? Fala aí, você de casa. 98893-3999. Manda o zap. Na verdade, manda a foto e participa. Conta um pouquinho da sua história. Vem ser a próxima transformada do nosso quadro repaginado no visual. Agora deixa eu dar um recadinho, olha. que o médico...